O que é que você tá tão bonito, sabe? Eu tô querendo uma... O que é que você quer, mano? Fala lá. Ah, não é nada demais, eu, hein? Porra, todo mundo fala... Olha só, foi mal, eu não queria te... Ah, então... É, sabe, eu vou te falar a verdade, cara. Eu tô querendo uma roupinha angelical do Free Fire, sabe? Porra, de novo? Já te dei, mês passado. Porra, mas é mês passado, sabe? Lançou, sabe? Lançou a roupinha do Alok lá, eu queria comprar, sabe? A gente pode fazer um duo, sabe? E pode fazer outra coisa, se você quiser, sabe? Não tem como você me dar. Por favorzinho. Ah, você pedindo assim? Ah, por favor, sério, mano. Olha só. Mas você vai sair comigo se eu te comprar essa bagulha angelical, meu amigo? Aí é muito, né? E você já tá querendo demais, né? Mas eu te mando um packzinho. Tchau.